Olá nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. A temporada de 2022 do Flamengo terminou com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Bruno Henrique, afastado dos gramados desde junho, não pode disputar torneios por se recuperar de uma lesão no joelho. O atacante está ansioso para vestir novamente o manto sagrado e revelou seus sentimentos por não poder estar em campo com seus companheiros em busca de títulos. Um atleta nunca imagina ser obrigado a ficar tanto tempo afastado, mas infelizmente estamos sujeitos a lesões, faz parte da nossa profissão. Foi e ainda é muito difícil não estar em campo e ajudar o Flamengo e meus companheiros, toda partida é dolorosa e eu daria tudo para estar lá, disse Bruno Henrique em entrevista ao GER. Desde a sua chegada ao Flamengo em 2019, Bruno Henrique tem sido um dos protagonistas dos principais sucessos da equipa, formando um 4-mágico ao lado de Everton Ribeiro, de Arrascaeta e Gabigol. Porém, em 2022, o atacante foi obrigado a ficar fora de campo devido a uma lesão multiligamentar no joelho direito. Após a cirurgia, o jogador não deve retornar à ação até junho ou junho de 2023. Bruno Henrique vai perder pelo menos 4 torneios no primeiro semestre de 2023 após se recuperar de uma lesão no joelho, isso porque o Flamengo estreia no Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Mundial de Clubes no primeiro mês do ano. Ao lado de Daniel Cabral, os jogadores são os únicos titulares da temporada no Flamengo. Departamento Médico Sem Bruno Henrique, o time do Flamengo retoma os treinos nesta segunda-feira dia 2, após o recesso de fim de ano. A data marca também o primeiro encontro do novo técnico rubro-negro Vitor Pereira com a equipe do mais querido. A estreia da Gávea será no dia 12 de janeiro, contra o Dax Hill, pelo Campeonato Carioca, no Maracanã. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, para não perder nada sobre o Flamengo e deixe seu comentário. Vídeos todos os dias. Até o próximo vídeo na ação.